Fala galera, está afim de ganhar uma faca adagas sombrias de graça. Basta entrar no PandaSkins, utilizando os dois códigos que eu deixei na descrição para vocês ganharem itens de graça. E caso não consiga nada, depois de qualquer valor, utilizando o meu link, vai na aba de dados no site. Caso você consiga ganhar em 2,5% de chance, você leva a faca para casa, isso mesmo. Bem fácil, não esqueça dos variados benefícios de graça que o site libera todos os dias para vocês. PlanSkins, primeiro link na descrição, leu. É um base e um janela, ele avisou. Ele avisou um base e um janela, o Exit fez o Lurker safado, recuou. O Lurker, velho, na fly, é esse que a gente quer ver, velho. Eu vou aumentar o volume aqui, meu irmão. Aqui, galera, pode falar o que quiser, mas o pistol é nosso, viu? Aqui o pistol é nosso. Aqui o pistol é nosso, sabe onde está. O Dafu foi o que tomou o HS no começo do round e está aí, né? Ah, velho. Coglione, obrigado, viu? Em nome do Matheus Morenti, de novo. Júnior Lima aqui, mais um B nessa bagaça. Obrigado, Júnior. Tome, 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 tome. Tome flash. Se cair o Molotov, eu vou ficar na gude. Caiu, caiu. Nossa, tem outro. Errou tudo. Que beleza, deu a trade. O Exit ainda está farmando de MAC 10, velho. Agora é não tomar pick PCAW, velho. Não pode tomar pick PCAW. Ele não está confortável. Tu viu que ele nem tentou pegar a plant, né? Errou o tiro. Errou o tiro. Beleza, 4x3. Exit, deu upgrade de arma. E agora, velho, sonha, sonha, sonha. O CT tem que vir com o backup. Vem, acredita. 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 Acredita, pangaré. Encosta-se. Dá nele, Bolts. Que beleza! Pina, Bird. Vai, CHZ agora. Matou, sai fora, sai fora. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. 4x2. Tá gostosinho. O brinco, eu já falo sobre o brinco, velho. O brinco é o seguinte, velho. O brinco é o seguinte, velho. O brinco foi descoberto. Foi descoberto. Que a história do brinco é a seguinte, velho. Era da minha cunhada, da câmera. Né? Você não tá aqui pela... Opa. Ó, ó, ó. Complicação. Duas adais. Morreu. Esse aí morreu. Esse aí morreu. Gastou a smoke só pra ajudar a gente. Atrasada. 3x3. Round ficou bom pra gente de novo. Agora é sem dar mole. Aí o 3x3, o CT vai querer aprontar alguma. Se liga. Se liga no que eu tô falando, ó. Ó, o CT vai, ó, ó, ó. Ele quer. Tá, 3x3. Ele quer informação. Ele quer informação. Né? E aí deu informação pra ele. Que ele olhou o meio e não tem ninguém. Só que a good é. A good é. Olha o Boltz onde tá. Olha o Boltz onde tá. A gente pode dar um contato ali na B. Dá um... Olha o tempo que a gente tem. A gente pode dar um contato na B. O Boltz pegar A pra gente e a gente voltar A correndo. Hum... Só que aí... Ó, ó. Dá nele, Boltz. Dá nele, Boltz. Beleza. Entrega, House. E viu a C4. E L, aliás, desculpa. Dá nele, L. E agora o Boltz onde tá. Olha o Boltz onde tá. Olha o Boltz onde tá. É só voltar, papai. É só voltar. Vai embora, Boltz. Puxa a faca, marota. Vai lá pra base agora. SHZ, tu não precisa mais morrer aí. Tu já fez a tua, meu consagrete. Só vai embora. Olha o Boltz onde já tá. Beleza, né? Só que aí o Yel na passada... Ah, errou o tiro. Que beleza. Se não tiver HE, tamo grandão. Ó, ó. Ai, que beleza, velho. 8x0 vem. Você que queria o 7x1, profetizou. Você não vai conseguir, velho. Você não vai conseguir, velho. Beleza. Beleza, Yel. Que beleza, Yel. Sobrou Yel. Pode matar mais um. Faltou bala. 2x2 tava bom pra gente, velho. Talvez era hora de tirar a cara, mas tá bom, velho. Tá... Não, é 2x3. Tem um cara com 1 de life. Buguei. Azedou. Inboats with thrust. Beleza. Devo não. Sim. Ué. Não. Cara, ele marotou na Molotov, velho. Ah, não. Logo o cara capa, velho. Para. Mais pra esquerda. Aqui guardou, velho. Aqui guardou, velho. Até agora começou um drama, velho. Começou um drama. O jogo aqui tava fácil, né? Tava fácil, não. Tava bem... Beleza, Boots matou um. Pegou a M4. Vai guardar, tá muito capa. Guarda, Boots. Vai resolver o que passar em perrengue. Toma. Mais um, Tchelo. Opa, Yel. Mais um kill. Calma. 3x2. Vai pra caverna. Se esconde, SHZ. Ai, morreu, velho. Morreu, foi nada, velho. Morreu, foi nada. Que beleza. Que beleza, SHZ! Que beleza de forçada, hein, galera. E vieram. E vieram. O Boots tá cego. Pode dar bigode. Não, Boots matou um. Se cair, vai mamar. É caindo, mamando. Caindo, mamando. Ó, ó. Caiu, mamou. Caiu, mamou. Duas kills pro Boots. Boots tomou a molotov. E agora o Boots vai. Caiu. Não caiu. Aí não caiu, não mamou. Então receba. Ai, meu irmão. Você não atrou de um campeonato dessa. Caiu. Ó, Boots. Existe. Boots. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Não deixa plantar, não. Nossa, o Exit mandou bem. Ele percebeu que ia vir. Ele conseguiu dar um preju. Faltou só encaixar um pouquinho melhor, velho. Ó. Eles vão voltar pra A. E quatro tá na B e o cara tá na A. Relaxa, boy. Relaxa, boy. Que eu tô marotando. Segura. Posso plantar? Não, não, não. Calma, calma. Calma. Tô marotando. Marotei. Marotei. Consegue voltar o cara? Não, velho. Tem como voltar, não. Então relaxa. Relaxa, boy. Beleza. Tô relaxado. Planta agora. Clica agora que eu vou marotar. Tô falando a comunicação deles pra você. Planta agora que eu marotei. Planta. 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 Aí não sabe marotar. Europeu não sabe. Graças a Deus. Tu viu? Ué. Defusa. É a ice, pai. Converta. Pensa muito, não. 15. Ô, Codazo. Ganhou um sub do arte, velho. Não é qualquer um não, hein? Não é qualquer um não. Obrigado. Nando, Mírmido e Didico. Cinco meses. Obrigado, galera. Toma. Quer outra? Nossa, era pra ter pegado, hein? Pelo menos um varadinho. Ó, ó, ó. Delícia. Sai daí. Sai daí, Boltz. Duas kills por Boltz. Comprometido, velho. Mais uma, Boltz. Mais uma. Pra fechar. Assina, botalha! Começou! Começou! Que isso, velho? Aí eu perdi o... Vai falar mal de mim? Tu acha que ele não sabe de mim? Esses caras famosos, ele mete o louco. Porque, assim, ele sabe lidar com a crítica. E aí ele sabe, velho. Que tu, tipo assim, só que ele não vai criar confusão contigo, sacou? Ele fica fingindo que tá tudo bem, velho. Mas no mundo ele sabe, velho. Quando eu falo umas coisas dessas, todo mundo sabe que é mentira. Mas você dá pra acreditar, BT. Eu até falo assim. Eu tô brincando de mim. Ele sabe que é mentira. Você, né? Tem gente que fala. Ele sabe que é mentira. Você, de mim, é você. É, você é só amor, velho. Né? Ou não? Beleza, então. Liminha? Caiu? Correu. Eles vão vir pra invadir aqui. Forçado nosso. Tá bom. Tá com a X3. Morreu. Esse cameraman tá bom hoje, velho. Ele não é bom assim, não. Botaram o título lá, velho. Claro. Claro. Hoje veio o Shogun naquela. Nossa, que kill good na smoke, velho. E o cara tá capa, velho. Esse da M4 tá bom. Beleza. 3 a 1. Ganhamos forçado. Faça seu upgrade. Esse é o Shogun na hora, nós dois, né? Na broderagem. Eu vou comprar um notebook, BT. Ah, mas daí vai outro. Vai streamar, não? Não é nada. Não é o notebook, né? Notebook. Ah, eu vou comprar um notebook. É. Eu não sei. Eu tenho que ver ali. Ó. 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 Gente que entrou, não é bom. Beleza. Deu bom. 2 kill pro Bolt. É o El trouxe. Dx1. Aquela varadinha. Olha. Nas frestolas. Vai. Pimba. Beleza. Põe aqui atrás os caras, ó. Olha aí, ó. Mas aí a Igor vale mais, né? Sempre falei, velho. Sempre falei que a Igor é perigosa. Vale mais uma Igor virando do que o monte de smoke e molotov. Entrada bizonha da Libre de Geo Vikings. Né? Por onde tem a Shari? Bizonha, Eliminha. Bizonha, põe entra. Sem nenhuma técnica, né? Veio abrindo achando que tava garoto. Não tem bengzola, não tem nada. Parece eu ali. Cara, eu não vou ficar feliz, Eliminha. Engordei 5 quilos, BT, aqui já. Eu juro. Tu tá se pesando mesmo? Eu pesei, tá? Eu pesava 45, 50 já, BT. Em 5 dias na casa do Galo. 1 quilo por dia. Ah, mas tu também, velho. Do jeito que a Dona Val oferece, tu aceita, né? Eu vou reflutar, velho. Eu vou reflutar, velho. Aí complica-se. Porque ela oferece errando toda hora, velho. Opa. Eu vou reflutar. E de mim, a gente não só vai ganhar o forçado, como sem perder a arma, caralho. Ó. Olha lá. Ó. Leão de forçada, velho. Eu vou morrer de ninguém. Eu chutava, velho. Tu pegava uma aqui, o pô. É, tem os caras, né? Então toma, então toma. Então toma. É Arapuca. Aí, ó. Agora, Eliminha, 5x3. Tem necessidade de dominar bomba rápido? Tem, tem. Dominou. Dominou, tá aí. Aí, você tem que ter um UCS gambitiano. Tá ganhando? Tá perdendo? Não interessa. Joga. Ué. Joga como se tivesse, né? No match point. No 15x14. No 15x0. Não tem diferença, cara. Você não pode deixar os elementos do jogo mudar sua mente, cara. Querendo ou não, cada round vale um. Querendo ou não, cara. O 13 agora é o mesmo que o 15, que vai deixar de você perder o jogo e levar pro overtime, cara. Tá aí. Então, você tem que jogar na seriedade, ó. Bangzola. Outra. Cadê outra bang? Você sabe que tá aí. Aí, ó. É isso, ó. Tá vendo? Ó, bangzola, cara. Tem que ter isso aí, ó. Seriedade. E aí, Eliminha? Com comentários precisos como esse aí, você vai se basear bem mais, velho. O mercado vai te vendo como potencial, velho. Capitão ou coach pros times academy. Ah, juro. É isso aí, tá aí, cara. Tá aí, é disponível. Alô. Ei, BT, não vamos aqui, não. Já recebi por foto, cara. Juro pra você, BT. Juro pra você. Vai, que a MIBR vai. Ó lá. Vamos, mano. Calma. Granada não, não, né, Evite? Vai. Queima. 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 Nossa, o Jeca Santana deu cinco. Bateu, Eliminha. Ah, Eliminha, eu achei que tu tava grandão, o Vinte. Tu tava, era humilde, né? Ah, BT, humilde, cara. Na humildade, cara. Chegou a... Caralho, obrigado aí todo mundo aí que fortaleceu. Tá doido, velho. Ó, o Biow, o Pcampos. Você não acha que é fácil, o BT, galera? O BT precisa comer, cara. Tu sempre vai dar uma lastradinha, né? Gente, é inadmissível que você não dê um hype train todo dia pro BT comer, cara. Rod XBR, Faria... Ô, Jeca, obrigado em nome do Rod XBR, do Faria, do Xune, do BK Starve e do Guilhermin, velho. Obrigado todo mundo que eu falei o nome aí. Minha. Nossa. 14x14, 3x5. A gente precisa de um herói. Caralho, tá, tá. Até o Bolt se quitou, você viu ali? Márcio PM, obrigado, garotinho. Luiz, obrigado. V-Flau 81, obrigado. Tá vindo drama, BT. Cara, esse round tá mais pra acalmar, né? Respirar e tentar o OT. E aí os caras crescem, esse cara não tava acertando um tiro no começo, velho. Patrão, obrigado. Pedro Macedo, obrigado. Capitão Torres, obrigado. Olha aí, ó. São quantos? Nem houve minha mensagem. O Otávio Sagiro. Ó, recuamos os caras pro bom. Tomou, chamuscou, chamuscou, morreu. Chamuscou, morreu. O cara teve calma, ele não grudou o spray, velho. Deu HS outro. Fela da mãe, velho. Calma, calma. Checo, obrigado. Paddedutra, obrigado em nome do Triceratops. 2x3, é possível. 30 segundos. Esse smoke tirou um pouco do sonho, velho. Mas, ó, recuamos. Vamos pro meio, na mirinha. Vai pro B, ó. Vai pro B. É, imagina. Dá tempo. 22? 22? Dá, dá, dá. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Não vai tomar tiro. 2, 1, plantou. Fala. Fala, fala. Estranha, estranha. Opa! Bolts. Vamos, vambora. 2x3, 2x2, 2x2. Bolts tá marotando. O Exit já pegou, é 2x1 agora. Basta não entregar. O Exit já deu uma entregadinha. O cara nem tinha clicado. Bolts já posicionou. Aqui é botalha, velho. Assina, Bolts. Assina, Bolts. Assina, Bolts. Cara, duzão. Pera aí, depois desse round eu vou falar. Beleza, Tchelo. Traz pra nós. Vai, 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 vai. Vai achando que tá assim. Vai achando. Ele ganha muita confiança. Ele acha que tá liberado, Limeira. Aqui vai morrer o Manx, velho. O H2 tá bem posicionado. Não deu outra. 16 é 16, velho. Hoje, hoje é aniversário do duzão, velho. Não só do NAC como do duzão, velho. Inclusive, né? Do NAC? NAC também. Hoje é aniversário do NAC, velho. E hoje é aniversário do duzão. Feliz aniversário do duzão. Tamo junto. Duzão, fuma e o dade, viu, Limeira. O dia a gente vai fazer uma resenha. Tapete, velho. Quem? Ninguém. Nem eu, nem tu. Deu o IBR, velho. E aí, Limeira. Eu vou te falar, velho. A gente precisa de um herói, velho. I need a hero. Oh, I love him now. I need a hero. I don't think you think I need a hero. Lembra dessa música? Não. Música infamosa, velho. Tielo já matou um, velho. Tielo matou dois, três. Agora é dois, 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 um. De repente, mente mudou. Vai na frente, essa HZ. Se joga. E o Tielo? Assina, Tielo. Assina, garotinho. Assina, garotinho. Beleza. Que beleza. Cadê? 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 Assina, garotinho. Fala dele. É possível, Limeira. Mais um. A gente vai pro outro OT, igual eu profetizei. Eu tava lá, né? Obrigado. Você tava lá, Limeira. Na estreia. Você, velho. Ó, ó, ó. Ó, aí zicou, Limeira. Aí zicou. Calma. Tem um deles, capa, velho. Se spamar direitinho na smoke, fica tudo legal, velho. Limeira, a gente só tem uma smoke e uma flash. A gente não tem a get, não tem molotov. Não temos nada, velho. Eu vou cantar pra você, velho. I need a hero. Oh, 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 oh. I need a hero. Caralho, round tenso. Se perder é terceiro mapa. Se ganhar, a gente tem outro OT, conforme profetizado, velho. Eles não tão dando brecha, ó. Olha, jogando durinho. Ai, dificulta demais, velho. Agora tudo na mão do Exit e do Yel, velho. Yel, sobra o Exit. Eles não querem dar mole. A foa acabou com nós, velho. E temos um terceiro mapa, garotinho. Olha lá, felicidade dele. Nossa, gente. Isso daqui não passa. Não passa. Libre de gel Vikings contra MBR. Nossa, já tomou ali uma ali. E vai ser pro A, hein? Vai ser pro A. Vai ser pro A. Ah, tá sem som. Eu não tô no PC do BT. Eu não estou no PC do BT. Eu só estou aqui. Querem que eu faça o som, ó? A bomba tem sido plantada. A empresa, a empresa. E voou. Nossa, deu certo. Que beleza, hein? Voa. Voa, Yel. Cria asa, periquita, treme, treme. Caraca. Nossa. Aí. Nossa, o Toku é forte, hein? Ó, conseguimos. Fizemos aquelas eliminações. 4x3. Agora é no Willy, velho. O famoso Willy Kids. Nossa, alguém tem que ajudar o Osit, velho. Está aqui, toma granada ali, velho. Coxa FPS. Obrigado pelos dois meses, irmão. Da Fu, é meu irmão mais novo? Estava meio na bad ali, mas ele sacou. Agora a gente demorou, ó. Os caras foram pra B e voltaram. Agora é 2x3 na A. Não tá facinho, não, ó. Nossa, esse é a gazinha. É bala. É bala. É bala, amigo. É pau. Bota 5. Bota. Bota 5 aí no bongo. Não é truco, não, Liminha. Agora é assim. Dá com 2. É 6. É bom momento de pedir a faca de volta ao vivo, né? Nossa, aí. Aí. Alô, Ibama, hein? Estão matando o passarinho aqui. Alô, Ibama. O espécime aqui, velho. Guys, vai vir molotov em cima e smoke embaixo. Se você acha que vai ficar na cabeça, você tá enganado. Eu avisei. Agora é deixar plantar e ter calma, velho. Agora é ter calma. Agora a gente tinha que ter a nossa smoke. Temos. Temos com o Yael a nossa smoke. Pra gente dar esse retake, velho. Calma, na consciência. O Yael já vai tacar o smoke por dentro. Eles vão comer, Liminha. Eles são ousados. Toma. 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 Yael. 3x3. Ficou tenso. Yael tem smoke ainda pro after. Vamos ver. Tomamos um HS. Eles não entregaram bombas, velho. Olha lá. Bolts. SHZ. Yael, você é o único com life. Vai clicar. Você tem defuso também. Beleza, SHZ. Olha lá. Porra, que retake bem dado, hein, Niminha? Eu falei pra isso do chat. Eu falei pra galera do chat, velho. Que um dos passatempo do Gal... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Escutamos. Double key. Tamo de duplinha, duplinha. Bota lá, cameraman. Ô, meu cameraman. Minha joia. Aí. Crystal. Aí, meu. Faz isso não, Yael. Ô, cameraman. E, meu, eu falei que um dos passatempo do Gal agora, os caras não botam férias. Fala que é fic. O Gal entra na minha live, entra na tua live e ele começa a ficar só de olho no chat. Tá ligado? E lembra quando a professora saía e falava ali, Minha? Anota o nome de quem bagunçar, ele pega a cadernetinha e ele começa a anotar Nick. Tipo, um cara... Entendi. Tem um retorno? É, então. Quase morri. Pô, desce. Começamos bem. Minha locação confiante. Beleza. Agora é hora, Minha, que é só não dar mole, ó. 5x2, pô. Com grana no bolso. É só torturando, velho. Deixa, deixa desagradável, desconfortável jogar esse round, velho. Hoje a gente fecha, boi, Minha. Hoje a gente fecha o jogo, velho. Beleza, sabe que não tá onde? Aí, ó lá, ó lá. Os caras agora... Beleza, ainda, velho. É muita troca de granada, velho. Tem que ir o Ent. O Ent tem que... Ah, guardou. Guardou. Se fosse a Gambit, eu tava guardando. Cara, Gambitiano. Calma, Minha. Calma, Minha. Vai dar bom. Vai dar bom. Já morreu. Beleza, Boltz. Ué. Beleza, Boltz. Ué. Mas eles não têm Boltz. Eles não têm... Beleza, Zit. Porra, vamo. Deu. Tá vendo? Tá vendo como dá pra ganhar um coelho. Já dá pra ganhar... Opa, e é o Boltz. Olha lá, cara. Olha, quando o Boltz começa... Aí. E é o de novo. Beleza, 15x13, porra. Vamo. Ó, e é no 2x8. Ele viu. Ele viu. Sei que ele tá esperando. Pra meter o... Beleza, Boltz. H é neles. Beleza, Tchelo. 4x3. Agora é ter calma. Finalizar esse jogo, velho. Boltz já posicionou. Deixou no 3x3. Tá ficando complicado. Veio o flash. O Tchelo saiu. Marotou, hein. Marotou, matou um. Morreu. 2x2. Beleza. Tá capa. Ah, CHZ! Assina, garotinho! Assina, garotinho! Ooooooh...